Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ó, vai no comentário fixado, vou ser bem direto com vocês aqui, entra nesse link pra você conseguir seu APK de Robux. Ao entrar você pode tá pulando esses anúncios, né, espero os segundinhos acabarem, recomendo pra vocês que esperem 5 segundos pra poder fechar os anúncios. E isso aqui não vai tá afetando em nada, beleza? Esses anúncios aqui é pra ajudar a manter o site em dia, rapaziada. Então você fecha, né, logo após passar os 5 segundinhos, rapaziada. Daí você pode tá clicando em mais anúncios aqui, beleza? Porque aqui vai tá ajudando você a conseguir baixar esse APK Mod. Por que que eu tô falando isso? Porque se você entrar no anúncio e você fechar ele, rapaziada, vai aparecer o link pra download, né, rapaziada, aí do APK Mod. Então se você não fizer isso, não vai tá aparecendo, beleza? Quanto mais eu vá entrando nos anúncios, mais aparecem opções pra eu ir entrando em novas fases aqui, beleza? Até aparecer esse nome download aqui. Porque se você não clicar no anúncio, esse nome não vai tá aparecendo, beleza? Então sempre que você ver um anúncio aqui no site, você clica em cima, beleza, rapaziada? E vai prosseguindo nas páginas até chegar na principal opção, que é pra você tá conseguindo pegar o APK Mod de Robux, beleza? É muito simples, muito fácil. Quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, beleza? Pra que você receba as notificações, ative o sininho, beleza? E coloque pra receber todas as notificações de vídeos recentes aqui do meu canal, certo, mano? Então, esse APK Mod aqui tá 100% atualizado. Acabei de atualizar ele pra vocês. E é só você tá clicando em cima desse nome download que você já vai tá sendo redirecionado. Essa aqui é a tela inicial do APK Mod, beleza? Eu já fiz todo o procedimento. Porque eu não posso mostrar gravando pro canal não ser banido. Então, olha só, esse aqui é a logo, né, rapaziada, aqui do APK Mod. Tá 100% atualizado. E essas aqui são as opções. Eu vou tá clicando aqui em cima sobre esse ícone aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui na tela, certo, rapaziada? Dá um clique aqui em cima, ó. Vai tá aparecendo essa aba aqui. Então, eu vou tá adicionando aqui umas quantidades de Robux aqui pra vocês verem que vai chegando instantaneamente aqui no Roblox. Nem precisa você tá fechando. E outra coisa, se você quiser desinstalar, né, mano, no caso, e baixar novamente o Roblox normal, sem APK Mod, os Robux vão permanecer na sua conta, beleza? Então, não corre risco de banimento. Tô com quase um milhão de Robux aqui, ó. Então, se você também consegue, é isso. Tamo junto, rapaziada. Até amanhã. Valeu, é nóis.